Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje a gameplay é de Alistouro Suporte, guys. É, o Alistar Chifrudo Sup. A gente tá aqui com uma MF de ADC contra um Jim e um Nautilus, guys. Seria uma botlane bem complicada, hein. A minha ideia aqui é fazer um Alistar um pouquinho diferente, por isso que eu tô até com a runa da colheita, guys. Vou fazer um Alistar Blockbuster, né, mais precisamente um Alistar Arrasa Quarteirão. Eu espero que vocês gostem, e eu tô jogando aqui a ranqueada, tá, porque, cara, eu tô tentando gravar o dia todo no normal game, e tá complicado, velho. Não sei o que tá acontecendo, mas parece que os ADCs hoje e os times estão meio pouquinho troll. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei se só bem a gameplay, se a gameplay de vocês também é assim, mas tá difícil jogar, velho. Uma gameplayzinha sem alguém que tá, oufida bastante. Tá safe, se ele tá bom pra Lilian. Vambora. Vambora que a gente tenha um cuidado com esse Nautileiro, velho. Essa é uma botlane bem padrão, eu digo na questão do suporte, né. Nautilus versus Alistar. E... aí ela não precisava tomar desse engage, né. Beleza. Depois nível 2, vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente, né. Segura. Não toma esse hit, não toma esse hit. Tá safe. E meu bruxo, se tu pretensar aquele gostei aí, monstruoso, logo no começo da partida, eu vou ser mais do que grato, beleza? Nível 2, preciso de nível 2. Foca aqui, ó. Itenzinho de supe. Destacando os itens. Mais os minis, a gente pega nível 2. Opa, olé, olé, olé. Segura essa âncora aí, cara. Não me tira que ele pegou. Safe. Hit aqui o Din. É a coletinha ali, velho. Quase, hein. Se o cara flash e hita a gente, a gente morre. Beleza. A gente não pode tomar aquele hit ali, senão... Falecemos. Espero os caras virem pra torre. Que a gente tenta combar eles. Pra combate de Alistar não tem mistério, meus bruxos. É WQ. E reza pra Riot te ajudar. Que o combo acerte. Que você tem que fazer quase ao mesmo tempo, né? Pra funcionar. Segura. Os caras devem estar por ali ainda. O Alistar tem essa passiva, né? Que ele cura. O aliado. Eu quero... Hum, peraí. Aguenta aí. Tirando aqui a Ward. Safe. Como é que esse sinal acha que custa full life, velho? Tá de biscoito. Segura. Eu vou tentar combinar esse Jin. Mas eu preciso de um pouquinho mais de vida. Segura. O cara zocura ar. Será que ela sai? Beleza. Ela saiu. Mas e... Ixi, aí, rapaz. Segura. Ah, eu errei o combo, velho. E-N-A. E-N-A, hein. Ah, não acredito que ela tomou isso. Cara, essa MF tá goleirona, velho. Não é por nada do Lunga isso. Se eu acerto o combo ali, eu acho que eu mato ele. Quer dizer, com certeza eu mato ele. Olha o dive do vôleiur. Olha o dive do vôleiur. Deixa eu sair daqui. E amigão? E amigão? E amigão? Tudo bom? Vai pra lá, amigão. Melhor eu sair daqui. Eu posso até tentar... Ajudar aqui. Vai que ela mata? Matou. Vai, tá? Tá safe. Agora os caras vão resetar. Vamos base. Tá. Focou o W. Deixei base. Isso aqui é perigoso que ela tá fazendo. E vamos voltar. Como é que é o item que a gente vai fazer? Cadê, cadê, cadê? Não, é... Esse aqui, colhedor noturno. Porque vai dar poder de habilidade e vida pra gente. Perfeito. Primeira volta base. Sempre interessante trocar trinket e pegar uma pink. Mas como eu comecei já no jogo com uma pink. Então tá safe, meus bruxos. Lembrando que nesse sábado, às 5 horas da tarde, tem livezinho aqui no canal. Então se tiver disponível, cola aí. Que a gente vai jogar uma flex com os inscritos. E fazer umas compras diferenciadas aí. Numa bot lane diferenciada. Jogar em outras rotas também. Então aparece aí, às 5 horas da tarde. No sábado. Que vai ficar até mais tarde aí. A ideia é ficar até umas 8. Vamos ver se vai dar jogo. Tá, o treinador. Eu vou pegar a botinha. Eu vou pegar a galvanizada. Porque esse dinho vai dar muito dano. Já, já. Eu quero entangar pelo menos um pouco. Mas depois que eu fechar o colhedor, vocês vão ver que... Só na chifrada... A gente vai acabar com esse dinho. Com esse dinho e com essa Zyra, hein. Se pá, eu vou... Pra Zyra, eu vou ter que estar lutado pra ir pra cima dela. Zyra não tá descendo. Deve ter visão aqui. Se ele aguentar um pouquinho, a gente vai, velho. Beleza. Bora. Tem visão ali agora. É, não era a hora dele vir, né. Tinha que esperar dos caras aparecerem. Safe. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada. E eu vou colocar aqui atrás, meu arde. Porque como é um vôlei urso... Se o cara pensar em dar angan aqui por trás... A gente já tem aqui. Uma wardezinha. Cara, drag só em um. Um em 26. Será que a gente pega ela? Aqui por dentro, ó. Por dentro, MF. Por dentro. É, MF, se tivesse ido por dentro... Acho que teria dado melhor. Segura. Ela mata? Deixa pra mim, né. Que isso, Lilia. Fominha assim, velho. Ainda não, né. Deixa pro Alistoro, cara. Que o Alistoro vai carregar só na chifrada. Safe. Eu vou, eu vou, eu vou. Acho que a MF reseta. Porque ela tem que ir lá defender o bot. Se ela ficar dentro da torre, não pega nada. Vou jogar ali. Tá bom. Vambora? Vai ser alto logo, meu bruxo. Dá ali. E então, eu vou fazer aqui o colhedor. Ó, o drag tá nascendo. Fazer o colhedor e depois, meus bruxos. A gente precisa de mana. Não vou nem fazer handwin. Handwin pra esse jogo aqui seria excelente pra Alistar, né. Porque tem um, tem um DIN lá. Mas, como a ideia é que a gente fazer o Alistar, o Blockbuster. Vou fazer o colhedor. E aí a gente pode fazer ou uma Perdição de Elite. Ou um Impito Cósmico. Eu gosto do Impito Cósmico porque dá vida. E poder de habilidade, aceleração, velocidade de movimento. Tudo que a gente precisa pra Alistar, né. Mas, se a gente é muito forte. E com bastante colheita. Eu acho que a gente pode fazer uma Perdição de Elite, hein. Vamo ver. Tem um drag vivo. Será que os caras já fizeram? Tentam botar um Ward ali. Ah, eles tão fazendo. O MF podia tá aqui, na real, né. Ah, não, doideira, doideira. Segura. Beleza, velho. MF sai. Não quero falecer pra ele não, velho. Tô sem mana. Ai, velho. Se eu tivesse um pouquinho mais de mana, eu conseguia dar uma chifrada nele. Mas foi excelente, cara. Foi excelente pro nosso ADC. Perfeito, cara. O cara tá com 5 kills já. O Jim vai perder mais essa wave. Vai cair bot. E como morreu lá o mid também, cara, só eles forçarem. Pega isso aqui. Pega a pink. Nosso trabalho de suporte a gente tá fazendo. Mesmo que a nossa buildzinha seja um pouquinho troll, a gente tá conseguindo proteger o ADC. E... Causar dano nos caras, né. Alistar é muito bom pra isso. Mas assim... Ah, se for comparar o Alistar Tank com esse Alistar aqui, guys. O Alistar Tank é muito melhor, tá. Eu não recomendo que vocês façam isso na ranqueada. A não ser que você tenha muito controle do campeão. Mas é aquele negócio, né. A gente nunca sabe com qual ADC a gente pode cair. Então é melhor prevenir do que remediar. Eu recomendo que você não jogue nem de... Opa. Eu recomendo que você nem jogue de... Suporte de engage. Aí vai roubar. Deixa eu ir ali. Vambora. Matou? Dá-lhe. Boa. Ih, rapaz. Segura. Cara. Acredito que o 7... Não, não, não. Senta aqui, meu bruxo. Acredito que o 7, ele... Cancelou a nossa chifrada, velho. Se puxar um dele, cancelou a chifrada. Senão eu tinha jogado ele pra longe. Será que ele ia bem? Ih, ele ia. A gente precisa de tu aqui, velho. Deixa ele ir tocando. Opa, faleceu, amigão. Dá ali. Boa, guys. Aí sim. É isso aí, velho. Às vezes você tem que dar... Às vezes não, né. Muitas vezes você vai ter que dar a call pro seu time. Principalmente pro jungle. Porque senão, meu bruxo, a galera não confia na call de suporte. A galera é orgulhosa. Morreu? Dá ali. Aí, aí, din. Brincadeira. Sadei, sadei, sadei. Ele quer, MF. Boa. Tá safe. Eu tô sem mana. Não tem como ficar aqui. Sai. Quase, hein. Cara, eu vou tentar. Ficou com o processo de vida. Eu vou tentar ir pra cima desse din. Quando ele tiver sem bala. Será que a gente consegue? O Zedão tá aqui. Dá ali. É isso aí, meus bruxos. Eu achei que ia ter um pouquinho mais de mana. Ainda bem que a galera veio. Tinha base. Pelo menos a gente garante a colheita. Vamos pegar nos colhedor noturno. Safe. E agora, meus bruxos. É a grande questão. Lich, Bane ou Imped Cósmico. O que vocês acham? Cara, eu acho que eu vou de... Deixa eu ver de Lich Bane aqui. Ah, depois de normalidade. É, não. Acho que eu vou de Ipto mesmo. Vamos de Ipto. E aí a gente pode fazer uma Banshee depois. Só pra garantir... Que a gente não tome controle de grupo Stun. Desse... Opa. Chegante, hein. Hum, mentira que eu... Cara. Aí, Bedsominha. Ui, é só. Morreu. Dá-lhe. Ah, é brincadeira. Beleza. Os caras aproveitaram ali a oportunidade. Fiquei pra cima desse gym, mas só com ultimate. Boa. Hum, você vai dar o seu vivo? Nossa, brabo, velho. Fiquei ótimo. Vamos ver se a gente chega pra festa lá, meus bruxos. Segura. Alistar, Chifrudo. Arrasa, quarteirão chegando. Quero colheita, velho. Trabalhar na colheita. Que vai dar boa. Opa, setzão ali. Eu pego, hein. Hum, o cara flechou. Que ele me viu aqui. Safado. Miserável. Beleza. Segura. Acho que eu vou em cima desse... Desse set, cara. Vai lá na MF. Vambora. Deixa eu tirar ele da torre. Já vou voltar aqui. Dá-lhe. Opa. Tudo em cooldown, velho. Três segundos. Dá-lhe. Cara, é muito engraçado essas cabeçadas. Muito hilário, velho. Vambora. Dá com a Zyra. Esse bicho dá muito dano. Segura. Segura. Deixa eu dar a volta aqui. Pega umas goiabas aqui no... Na jungle. Beleza. Os caras tão resetando. Toma cuidado aqui. Deixa eu colocar... Queria colocar uma ward aqui, mas não vai dar não. Será que a gente faz isso aqui, velho? Não, faz não. Tem uma ward aqui. Tá, então deixa eu ir base. Já tem o goldzinho aqui pra comprar... Mais poder de habilidade e velocidade de movimento. Vamos voltar aqui. Perfeito. Pega vida. Vamos lá. 2.300 tá bom de vida. A gente já não vai tomar... Insta kill do Jin. Nem nessas áreas. Os caras tão tryhard, velho. Comissário do Baron lá. Vambora. Vou aqui pelo mid mesmo. Segura. Ó o Zedão. E aí, amigão. Segura. E aí, Jin. Nossa. Explodiu, né, velho? Hum, chifrado. C foi chifrado. Ó o cara lá, puxando o bot. Tá safe. Ó o Volir. Ó o Volir. Ai, ai. Pegou o MF? Deixa eu lá. Nossa, baita. Dá-li. Na MF você não chega, meu bruxo. Acho que o cara não entendeu. Vambora. Dá pra puxar aqui, velho. Deixa eu buffar aqui os minions. Vambora. Dá pra levar até o Inibis, pá. Socando a costela. Chifrada. Põe aqui o Mwad. Só porque eu sou desumilde. Segura. Cara, eu quero dar uma chifrada desse Jin, velho. Que ele não vai nem entender. Mas é... Opa, amigão. Ah, tá. É demais, sai. Que... Que isso? Aí eu vou falecer aqui. Vamos lá, chave pitocósmico. E agora, meu bruxo? Seria interessante ter uns Onias. Pra gente poder resetar fight. E não tomar... Out dessa Kalista, nem desse Jin. Não, acho que eu não vou top não. O cara vai levar lá. Top caiu já. Mas o bot a gente tem que garantir. Safe. Pra forçar aquele bot lá, cara. Tranquilo. Tá bom. Bora, Lissar. Tá confuso, cara. Já bem guardado aqui. Beleza. Deixa a gente puxar aqui o bot. Ela resetou. Vamos só ficar ligado nesse Volibri. Eu acho que esse cara tá ficando a gente. Espera aí, espera aí. Zed tem que puxar lá, velho. Senão aqui a gente vai... Só morrer. O cara tem que puxar lá, velho. Senão não tem como. Esse Zedão quer fazer play, velho. Ó o menino. É um monstro, né? É um monstro, cara. Tem que puxar o mid, velho. Tem que puxar o bot. Senão não tem como. Segura. Essa Zaire tá dando, velho. Não é isso? Tem um setzão ali. Eu acho que a gente mata ainda, hein? Que isso, Camilo? Ah, mas aí... Inocente, né? Cara, é... Que Zaire inocente, velho. Esse aqui é nosso, já. Nossa, Zedinho, velho. Uma chifrada só. Uma chifrada. O tamanho desse jogar, velho. O cara virou um barão. Vem, 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 vem. Uma chifrada. Quase, hein. Uma chifradinha. Tá safe. Acabou o jogo, velho. Os caras perderam já. Não segura mais. Dale! É isso aí, meus bruxos. Alistar, Blockbuster. Arrasa, quarteirão. Beleza, guys. Vamos ver aqui os danos da partida. Vamos ver em forma de gráfico. Tá aí, Alistar. 10k de dano. Fazendo Alistar, Blockbuster, né? O Arrasa, quarteirão. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver aqui no placar de visão. Como é que foi? De 56 a 35. Se tu gostou, deixa teu gostei aí. Compartilha comigo no teu WhatsApp e no Discord. Onde você puder. Pra gente aumentar a nossa comunidade de suportes aqui no YouTube. Belezeira? Eu vou deixar aqui no final 3 vídeos e uma playlist. Pra você continuar assistindo mais conteúdos de suporte aqui no canal. Não esquece que sábado agora tem live. Uma vez mais. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Tchau, tchau.